Pessoal, vamos iniciar aqui, então, a nossa 65ª aula da série do Guindaste Rebocável. Então, na última aula, a gente parou na montagem 020, a gente não concluiu ela, e agora a gente vai retornar nela aqui, tá? Eu vou abrir ela aqui, a nossa montagem de referência. Então, essa aqui é a nossa 020, que a gente usa de referência. Então, agora, pessoal, venho no SolidWorks de vocês, venho aqui em Abrir, e eu vou vir aqui na área de trabalho, na nossa passa, vou marcar montagem aqui. Na passa PMGR, eu vou abrir a nossa 020, a que a gente está fazendo. Bom, então, pelo que eu vejo aqui, pessoal, o que está faltando, uma das coisas que está faltando aqui, né, é a nossa... é aqui, ó, são os T's aqui, que a gente falou na última aula, tá? Então, a gente vai colocar eles aqui, então, é o TMA 12 por 3 oitavos. Então, vamos lá. É a próxima peça que a gente vai pôr aqui. Então, venho aqui na nossa montagem 020. Deixa eu só baixar um pouco aqui, pessoal. Aí, venho aqui em Inserir Componentes, Procurar, seleciono em Peça, venho na nossa pasta, na área de trabalho, PMGR, abram ela, e vamos pegar aqui, ó, na pasta Componentes, né, TMA 12 por 3 oitavos. Está aqui, ó. E eu vou largar mais ou menos aqui, ó, com o botão esquerdo, botão direito, vou girar aqui, vou vir aqui em Posicionar, vou selecionar esse, ó, ó, peguei aqui uma aresta sem querer, ó, botão direito, limpar a seleção, vou selecionar essa face aqui, ó, e essa aqui, já encontramos a relação de concêntrico, ok. Vou desmarcar aqui, ó, e eu vou vir aqui na opção Posicionamentos Avançados, Simétrico, ó. Então, em Plano de Simetria, vou selecionar esse plano aqui, e nas faces, essa face aqui, e essa aqui, ó, e ele já vai centralizar ali, ok. Agora eu posso selecionar essa face aqui, e essa aqui, e eu vou colocar Posicionamento Padrão Paralelo, ó, ok. Vou fechar aqui e vou ocultar, ó, perfeito. Ah, na verdade, pessoal, peraí, aquele plano, ele não estava bem no centro aqui, ó. Então, botão direito aqui, ó, Exibir Posicionamentos, e esse Simétrico aqui, deixa eu ver onde é que está esse Simétrico aqui. Ah, ele não está bem no centro aqui, ó. Então, vou botão direito aqui no Simétrico, Excluir, ó. Façam o seguinte, pessoal, é, pressionem Ctrl, mantém o Ctrl pressionado, selecionem essa peça aqui, ó, e essa aqui, botão direito, Isolar. Eu vou desmarcar aqui, ó, e agora sim, ó, venho em Posicionar, Posicionamentos Avançados, Simétrico, eu vou selecionar esse plano aqui, e agora, essa face, e essa aqui, ele já centralizou. Agora sim, ok, vou fechar e vou ocultar. É que antes eu tinha colocado errado aqui, tá? Vou sair de Isolar, perfeito, agora deu certo. Então, eu tinha colocado ele ali, Simétrico, com o plano errado, tá? Então, vou pressionar Ctrl, manter a conta opcionada, deixar a seta aqui em cima, aí vou arrastar para cá. Fiz uma cópia, vou pressionar Ctrl, manter a conta opcionada, selecionar essa peça, essa aqui, botão direito, Isolar. E eu vou desmarcar aqui, ó. Eu vou vir aqui em Posicionar, Posicionamentos Avançados, Simétrico, vou selecionar esse plano aqui, e agora essa face, e essa aqui. Já centralizou ali, ok, vou fechar aqui. Vou ocultar aqui, ó, e agora eu vou sair de Isolar. Então, eu vou vir aqui em Posicionar, vou selecionar essa face aqui, e essa aqui. Já encontramos a relação de concêntrico. Ok, vou selecionar essa face, essa aqui, vou colocar paralelo, ok, e vou fechar aqui, ó. Perfeito, ó, botão direito, recolher itens, e está aqui o nosso item colocado. Então, orientação de vista, isométrica, e vamos ver aqui agora, pessoal, qual é a próxima peça que a gente pode pôr. Essa aqui eu já coloquei, já colocamos aqui, 064, 065, aqui, aqui, fixadores. componentes, são esses aqui, e esse aqui, ah, e tem a graxeira aqui embaixo, ó, não posso esquecer, ó. Então, a graxeira, ela é a graxeira GX, aqui, M8 por 90. Então, ela tem uma aqui, e tem essa aqui também, ó, essa aqui eu acho que a gente já colocou lá, que é só uma graxeira M8. Então, vamos lá. Ó, aqui já colocamos, e a gente, inclusive, já espelhou pra lá, tá? E agora a gente vai colocar essa aqui, ó. Então, vamos aqui, inserir componentes, procurar, vou selecionar peça, e na nossa pasta aqui na área de trabalho, dentro dela tem a pasta componentes, e eu vou pegar aqui, ó, GX, M8 por 90, que é a nossa graxeira. Então, vou largar aqui, botão esquerdo, botão direito, vou girar assim, ó. Posicionar, vou selecionar essa face, essa aqui, já encontramos a relação deconcêntrico, ok, vou arrastar pra cá, vou selecionar essa face, e agora, essa aqui pode ser, ó, da graxeira, já encontramos tangente, ok, eu vou desmarcar aqui, ó, e vou selecionar essa face, e esse plano, ó, e vou colocar paralelo, ok, e vou fechar aqui, e vou ocultar. Perfeito. Já está aqui, ó. Colocamos ali. Agora, pessoal, o que que a gente vai pôr? Aqui tem outra graxeira, ó. É a GX, M8, ó. Tá, a mesma graxeira que vai aqui, ela vai ali em cima, ó. Então, olha só, é, uns itens, são uns itens, tão pequenos que às vezes a gente pode passar batido aqui, ó. Então, vou vir aqui, vou pressionar Ctrl, manter Ctrl, pressionar, deixar a seta aqui, ó, e vou arrastar pra cá. Fiz uma cópia, botão direito, vou girar assim, posicionar, vou selecionar essa face, essa aqui, já encontramos a relação de concentro, ok, vou arrastar pra cá, vou selecionar essa face aqui, essa aqui, já encontramos a relação de tangente, ok, vou selecionar essa face, essa aqui, e eu vou colocar paralelo, ok, vou fechar aqui, vou, orientação de vista, isométrica, perfeito, ó, botão direito, recolher itens. Bom, agora, pessoal, a gente tem que pôr aqui os componentes, deixa eu ver aqui, ó, vou recolher, os componentes a gente colocou todos, estão lá embaixo, ali também, perfeito, ó. E agora, o que que tá faltando? Tá faltando a gente colocar esses parafusos aqui, ó, que é um M8 por 16, ele é só pra parafusar ali, só que vai arroial de pressão também. Então, vamos vir aqui, ó, o que que a gente vai fazer? Venham aqui, pessoal, selecionei essa peça aqui, ó, botão direito em cima dela, isolar, e agora vem aqui, inserir componentes, procurar, vou selecionar peça aqui, e eu vou pegar aqui, ó, na pasta componentes, arruela de 125 a 8.4, ó, dois cliques, e vou largá-la aqui, ó. Então, botão direito, vou girar ela assim, posicionar, vou selecionar essa face aqui, essa aqui, já encontramos a relação de coincidente, ok? agora eu vou selecionar esse furo, essa face, já encontramos a relação de concêntrico, ok? Vou desmarcar aqui, vou selecionar esse plano, essa face, vou colocar paralelo, ok, e vou fechar aqui. Então, vou ocultar aqui, botão direito aqui, ó, copiar com posicionamentos, posicionamentos, avançar, vou selecionar essa face, esse furo, essa face, botão direito, quando eu dou o botão direito aqui, ó, selecionei todos eles, eu dou o botão direito, ele já dá ok, tá? Então, vou selecionar essa face, esse furo, essa face, botão direito, ele já dá ok. Perfeito, bom, pessoal, se vocês ficaram com alguma dúvida do copiar com posicionamentos que eu utilizei aqui agora, vocês não entenderam muito bem, venham aqui no YouTube, pesquisem assim, ó, copiar com posicionamentos, Andreu Medinger, que vocês vão encontrar um vídeo meu, onde eu falo sobre essa ferramenta, tá bom? Então, não vou explicar tudo aqui para a gente não perder tempo, então entrem no YouTube aí, pesquisem por copiar com posicionamentos que vocês vão encontrar, tá bom? Bom, agora o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, ó, inserir componentes, procurar, vou selecionar peça, e vou pegar aqui, ó, DIN 127BM8, que é uma arruela de pressão, então aqui, como eu não tenho como pôr uma porca aqui, né, a gente vai ter que utilizar a arruela de pressão, tá bom? Então, eu vou vir aqui, ó, em posicionar, vou selecionar essa face aqui, essa aqui de dentro, já encontramos a relação é com o centro, ok? Vou arrastar para cá, agora essa face aqui, essa aqui, já encontramos a relação é com o incidente, ok? Vou desmarcar aqui, ó, vou girar aqui ela, só que eu vou fechar aqui, vou abrir essa arruela de pressão, e eu vou, orientação de vista, isométrica, eu vou exibir aqui o plano superior, selecionei ele, exibir, então vou arrastar para cá, e arrastar para cá, vou salvar, e vou fechar aqui, então posicionar, vou selecionar esse plano aqui, essa face, vou colocar paralelo, ok, e vou fechar aqui, vou ocultar, então botão direito aqui em cima, dessa arruela, botão direito, copiar com posicionamentos, avançar, vou selecionar aqui, esse furo, face, face, ok, ou poderia dar com o botão direito lá também, então, furo, face, face, ok, perfeito, e agora eu venho aqui, inserir componentes, procurar, vou selecionar peça aqui, e vou pegar aqui de 933 M8 por 16, dois cliques, vou largar aqui, botão direito, vou tirar assim, posicionar, vou selecionar essa face, essa aqui, já encontramos a relação de concentro, ok, agora essa face aqui, essa aqui, já encontramos a relação de coincidente, ok, agora essa face, essa aqui, vou colocar paralelo, ok, e vou fechar aqui, botão direito aqui em cima dessa, do parafuso, copiar composinamentos, avançar aqui, vou selecionar, furo, face, face, ok, furo, face, face, ok, e vou fechar aqui, perfeito, e vou sair de isolar, agora o que eu vou fazer, para não colocar do outro lado, tudo novamente, eu vou espelhar isso aqui, para lá pessoal, e depois todos esses, para cá, olha só que legal, eu vou vir aqui, primeira coisa, venho aqui em padrão linear, espelhar componentes, plano de espelho, desmarquem aqui, para exibir todos os planos aqui, e eu vou selecionar, e eu vou selecionar, esse plano aqui, vou ocultar aqui, e eu vou vir aqui, vou selecionar, parafuso, aqui, 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 e aqui, e aqui, e aqui, vou dar ok, e ele vai espelhar para cá, espelhou, está aqui, espelhou para cá, espelhar, eu venho aqui, novamente, padrão linear de componentes, espelhar componentes, vou desmarcar aqui, plano de espelho, eu vou selecionar, esse plano aqui embaixo, que corta, essa nossa peça ao meio, aqui, em componentes espelhar, eu vou selecionar aqui, botão direito, limpar seleções, que ele vai limpar tudo, então, eu vou clicar aqui, para ocultar, vou selecionar aqui, 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 e agora aqui, 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 selecionar todos esses itens, que eu vou espelhar, lá para o outro lado, aqui, 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 ó, e agora, eu vou dar ok, e ele espelhou tudo para cá, está aqui, então, orientação de vista, isométrica, bom, acho que a gente só terminou aqui, pessoal, vamos ver se tem mais alguma coisa aqui, fixadores, é aqui, e esses aqui, componentes, finalizamos aqui a nossa montagem, então, vamos ir aqui na nossa, aquela que é a área de referência, orientação de vista, isométrica, salvem aqui, pessoal, e agora, vem aqui com o botão direito, recolher itens, e agora, nós vamos organizar aqui, o nosso projeto, então, aqui tem duas, 063, estão vendo, então, pressionei em CTRL, mantenho o CTRL, seleciono as duas aqui, botão direito, adicionar a nova pasta, 063, agora, eu vou, pressionar CTRL, manter o CTRL, selecionar aqui, todos esses JMA, que são os componentes aqui, os joelhos, e os TMAs aqui, selecionei tudo isso aqui, botão direito, adicionar a nova pasta, componentes, e agora, eu vou pressionar CTRL, manter contra opcionado, selecionar essas GX aqui, que são graxeiras, só selecionei os dois ali, e vou arrastar para cá, componentes, arrastei para dentro da pasta lá, e agora, eu vou pressionar CTRL, manter contra opcionado, selecionar todos esses itens aqui, botão direito, adicionar a nova pasta, fixadores, e agora, eu vou clicar aqui, vou arrastar para cá, mover abaixo, deixem assim, se mexer para cá, ele muda a seta lá, mover para componentes, aí ele coloca dentro da pasta componentes, mas não é o que eu quero, eu vou arrastar para cá, seta, e ele muda a seta lá, estão vendo a setinha lá, ele bota mover abaixo de componentes, e daí ele move para cá, só que essas pastas aqui, pessoal, componentes, vou arrastar para cá, mover abaixo de PP067, e afixadores também, mover abaixo da 067, e agora eu deixo nessa ordem aqui, primeiro a 21, 63, 64, 65, 66, 67, já ficou tudo na ordem aqui, tá bom? Então vou salvar aqui, reconstruir, salvei, e pronto, vou fechar aqui a 020, essa aqui foi a que eu utilizei como referência, vou fechar ela, e eu já vou vir aqui, pessoal, e vou abrir a 019, vamos ver onde ela está aqui, aqui está ela, deixa eu abrir ela para ver qual montagem é, então vamos ver aqui, bom, a 019, pessoal, olha só, vou mostrar para vocês aqui, eu já sei que montagem é, ela é, essa montagem aqui, ela tem 4 unidades dela, então agora a gente vai entrar aqui na parte da patola, do nosso projeto, lembram? Então aqui está ela, e conforme a minha metodologia aqui, onde eu sempre vivo falando para vocês, que a gente tem que, eu sempre coloco, peças que são soldadas entre si, dentro da mesma montagem, para facilitar o processo de detalhamento, depois do projeto e tudo mais, então a 019, pessoal, ela está aqui, ela é uma montagem, que tem todas as peças, são soldadas entre si, dentro dela aqui, tá bom? Então olha só, vamos aqui em novo, dois cliques em montagem, eu vou vir aqui, bom, eu não vi lá qual era o código, vou colocar aqui orientação de vista, isométrica, e eu não vi aqui qual era o código de nossa peça, então essa primeira peça aqui, é a 059, depois a 060, a gente vai colocar, depois a 061, lá na ponta, que eu inclusive não ajustei ela no meu projeto lá, eu tenho que ajustar, e a 062, que são essas peças aqui, que é só uma nervura ali de reforço, então vamos lá, 059, 60, bom, venham aqui pessoal, em inserir componentes, procurar, vou selecionar peça, e vou pegar aqui a 0, na nossa pasta, na área de trabalho, PMGR, eu vou pegar a 059, aqui está ela, e vou em abrir, então vou clicar aqui, pronto, coloquei ela aqui, agora eu venho aqui, inserir componentes, procurar, vou selecionar peça, e vou pegar, a 060, aqui está, vamos a pasta na área de trabalho, abrir, vou largá-la aqui, então posicionar, vou selecionar, essa face aqui, essa aqui, já encontramos a relação de coincidente, coincidente, ok, vou desmarcar, aliás, vou vir aqui, e vou marcar, mostrar planos, então vou colocar, orientação de vista, isométrica, vou selecionar, esse plano aqui, e esse aqui, já encontramos a relação de coincidente, mas vocês vão colocar, paralela, ok, e agora eu posso selecionar, essa face aqui, essa aqui, ele já encontrou, a relação de concêntrico, ok, vou fechar aqui, e vou ocultar, bom, qual é agora, a próxima peça, que a gente vai pôr mesmo, é a 061, que é aquela da ponta lá, lá atrás, então vamos lá, inserir componentes, procurar, vou selecionar peça, e vou pegar, a 061, abrir, e vou largá-la aqui, posicionar, vou selecionar, essa face, essa aqui, já encontramos a relação de coincidente, ok, agora, essa aqui, essa aqui, já encontramos a relação de concêntrico, ok, vou desmarcar aqui, vou girar ela, e vou selecionar, esse plano aqui, e esse aqui, e vou colocar, paralelo, ok, e vou fechar aqui, vou ocultar, então, orientação de vista, isométrica, e agora, eu vou pegar 062, então, inserir componentes, procurar, vou selecionar peça, na nossa pasta, na área de trabalho, vou pegar 062, e vou vir em abrir, vou largá-la aqui, então, vou desmarcar aqui, para exibir todos os tipos, posicionar, vou selecionar, esse plano, esse aqui, já encontramos a relação de coincidente, ok, vou ocultar aqui, agora, essa face, essa aqui, já encontramos a relação de coincidente, coincidente, ok, vou arrastar para cá, e vou selecionar, peguei uma areia sem querer aqui, vou selecionar, essa face aqui, e essa aqui, já encontramos a relação de coincidente, ok, e vou fechar aqui, então, orientação de vista, isométrica, e agora, ele tem quatro unidades aqui, pessoal, em todo o entorno, então, a gente vai vir aqui, padrão linear de componentes, padrão circular, e aqui, em direção, vou selecionar, essa aresta, vou vir aqui, em componentes para padrão, vou selecionar, essa peça aqui, vou colocar, quatro unidades, ok, e pronto, está ali, então, orientação de vista, isométrica, e pronto, está aqui, então, André, o que vai soldado no que aqui? Tudo, pessoal, vai tudo soldado, uma na outra aqui, então, qual é a sequência de montagem? eu pegar a 59 aqui, a peça 59, já tenho ela em mãos, furada, toda cortada, certinho, depois eu venho a 0,60, posiciono ela aqui, e eu posso só pontear ela, isso é uma coisa muito interessante, pessoal, porque o pessoal, na hora de montar, ele só dá um pontinho de solda ali, para montar isso aqui, e depois ele solda, um pouco de um lado, um pouco de outro, porque senão empena tudo aqui, então, como é que funciona isso aqui? Eu pego a 0,59, pego a 0,60, coloco ela aqui, dou alguns pontos de solda aqui, um aqui, por exemplo, um aqui, no meio, outro aqui e outro lá, um em cada quadrante, beleza, coloquei ela na posição, depois eu venho com a 0,61, a 0,61 é aqui, o que a gente vai fazer? Ela vai ser chanfrada aqui, essa aresta dela, e essa aresta aqui, da 0,59 também, aquela aresta ali, daí a gente coloca solda nela aqui, colocou solda, o que eu viro aqui? Como ela vai ficar abaulada, vai ficar um morrinho ali, o que a gente faz? A gente vem com a lixadeira, dá uma lixada nela, ou uma usinada no torno, pode ser também, tem gente que faz isso, e tira aquele excesso de solda ali, para isso aqui ficar parelho, pessoal, para não dar colisão lá dentro da montagem, onde ela vai dentro aqui, porque esse tubo aqui vai dentro de outro tubo lá, então isso aí, tem que ser pensado, se bem que aqui, talvez não precisa nem tirar o excesso, porque vai ir, na próxima montagem, vocês vão ver, que vai ir, uma peça de nylon aqui, e ela evita com que isso aqui, pegue no aço lá, onde ela vai dentro dessa peça, então aqui é chanfrado, soldado em todo o entorno, na sequência a gente vem aqui, coloca 062, as quatro unidades dela, e aí sim, pessoal, a gente solda todo o projeto aqui, solda aqui, solda aqui, solda aqui, faz solda aqui, em todo o entorno dele aqui, tá bom? Então orientação de vista, isométrica, e vamos salvar aqui, a nossa montagem, eu vou salvar, na área de trabalho, vou vir aqui na nossa área de trabalho, PMGR, vou selecionar 020, só para pegar o código dela, e vou colocar aqui 019, e vou salvar ela, pronto, mais uma montagem concluída, vou fechar aqui, essa aqui é a que eu utilizei como referência, vou fechar, e não vou salvar, descartar, deixa eu só ver uma coisa aqui pessoal, se ficou certo a nossa 019, 019, tá, perfeito, vamos salvar aqui, e eu vou fechar, eu só queria fazer um tirateima ali, bom, agora eu vou ver a 018, a 018 está aqui, e ela é a montagem com todos esses itens dentro dela, aqui, eu vou vir aqui, vou abrir ela, ó, ela é essa montagem aqui, ó, tá, então ela tem a 019 dentro dela, a peça 058 lá que eu falei para vocês, e depois, mais o cilindro aqui, ó, bom, pessoal, eu não vou fazer essa montagem com vocês aqui, porque a gente já está chegando aqui a, a, 20, quase 26 minutos de aula, então eu tenho que dar os recados finais para vocês aqui, a gente vai beirar quase lá 30 minutos, tá, mas essa aula foi uma aula bem proveitosa, a gente fez a montagem 020, a 019, e agora na próxima aula a gente continua na montagem 018, tá bom? Então, pessoal, último recado para quem ainda não se inscreveu aqui no canal, vem aqui embaixo desse vídeo, clique no botão inscrever-se, e ativem o sininho para vocês estarem recebendo aí as notificações das próximas aulas que eu for postar, tá bem? Então, uma coisa muito importante, pessoal, se inscrevam no canal, tem milhares de pessoas que acessam as aulas aqui, acessam as séries, e não são inscritas, então se inscrevam aqui para ajudar no crescimento, tá bom? Uma outra coisa muito importante, deixem o like de vocês embaixo dos vídeos aqui, isso ajuda muito no crescimento do canal, para ele divulgar para outras pessoas, e também, mais importante que tudo isso, não menos importante, né, que tudo isso, compartilhem os vídeos aqui com colegas de faculdade, de vocês, colegas de curso técnico, ou só quem queira aprender Solidworks e projeto mecânico por hobby mesmo, pessoal, então compartilhem com os amigos de vocês, tá? Tem também meu Instagram e meu Facebook aqui na descrição desse vídeo, eu vou deixar o link para acesso a essas duas redes, é só vocês virem aqui embaixo, me seguir, me curtir, e tem também o meu site, se quiserem conhecer um pouco mais do meu trabalho, é só entrar lá, tá bem, pessoal? Então, tá, um forte abraço, e até a próxima aula. Tchau. Tchau.